Música 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 1,2, vai Música Música É o bicho Música Música Vacilou hein menor! É o bicho! 1, 2 Vai! O que foi isso? Aê, tá com medo? Vem pro particular! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Um, dois, vai! Vai! Dali, amareee! Toma, galo! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Um, dois, vai! Eee, tá chocando! Bota outra! Um, dois, vai! Dá linha! É o coice de mula! Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Tá maluco, cara! Muito pro chão, separamento de mão! Eu isolo meu pião! Vai, garoto! E o seral tá muito bom! O seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! O seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Vai, cagão! Vai, cagão! Vai, cagão! Toma, bebezão, tá puxando que nem uma boneca! Um, dois, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vixe, que largada! Quebrou agora! Só devolver não, hein! Manda a busca! Tá outro, rapatinho! Aê, tá com medo? Vem partir lá! Um, dois, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Dali, mané! Pegue outra, meu freguês! Perdeu, mano! Foi devolver não, hein! Não dá pra eles! Se eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Eee, tá chocando! Eee, tá chocando! Um, da linha! Que passada foi essa, Jesus! Dois! Aproveita e grita! Um, dois, vai! Vai! Vai, garoa! Um, dois, vai! Tá maluco, cara! Muito puxão, separamento de mão! Eu ligado, loucinha! Que, querido! Eu sei lá, tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! Vai! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Pla julga! Para Maríba! Está com medo? Está correndo o pagode, mané? Manda a busca! Já cortou! É só no cabrinho, é isso! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Tá aí, braço de violão! Tu não puxa nada! Aê! 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 Caiu! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Ê, 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 Ê! Aproveita e grita Ah não, agora o Gogo travou Tá maluco cara, muito puxão, separamento de mão Eu isolo meu peão Seu seral tá muito bom, cola de trigo e macarrão A mão vai tomar sacode Vai cagão Fora marimba Nossa, que tapa Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vai Manda a busca Aê, tá com medo? Vem pro particular Tá, e daí braço de violão Tu não puxa nada Não dá pra eles, que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Pô, ha, ha, ha Mexe-te o cheiro Tá puro, mendigo Ai, toma, coxa de pepira Ê, tá chocando Tá com medo? Dá linha Caiu perdendo o vacilão! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou. Tá maluco cara, muito puxão, separamento de mão, eu isolo meu pião. Toma que é de graça, bota outra pato! O Ceral tá muito bom, fala de três, vai o garrão! A mão vai tomar sacode! Um, dois, vai! Vai, cagão! Aê, é a abraçada mortal, meu garoto! Tá, e tá, e tá, e tá! Eu sou homem má! Eita menino, não vem de faca que eu já soube, hein? Um, dois, vai! Fora Marimba! Pobre o pobre! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vai, mané! Conselhinha! Só chora quem voa, mané! Só chora quem voa, mané! Manda a busca! Toma essa latada pra cima na cara! Bota outra, patinho! Tá soltando o puro, tá? Tomou dormindo! Patilou aí, menor! É o bicho! O que foi isso? Aê, tá com medo! Vem pro particular! Vai! Vai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Toma! 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 Caiu de cara, amigão! Um! Dois! Vai! Vai! Não dá pra eles! Se eles tentar, vai sempre voar pra mim! Toma, galo! Um! Dois! Vai! Ê! Tá chocando! Tá com medo? Bota a alinha! 1, 2, FLAI! Aproveita e grita! É o coche de mula! É o coche de mula! Vai garoto! Tá maluco cara! Muito pro chão! Tem paramento de mão! Pois olha o meu peão! Toma bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Vixe! Que largada! Agora eu vou na mão, hein! Tchau! 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 Tchau!